Música Ok, dessa vez estamos aqui no Giro Estudantil e na Coice de Mula. Isso mesmo, é República Coice de Mula. Vamos conhecer um pouquinho mais essa rapaziada. Está rolando uma carninha por aqui. Eu estou sentindo o cheiro dessa carninha. E a gente vai conhecer um pouquinho desta República Coice de Mula. Olha lá, olha o que tem aqui recepcionando nós já. Vamos lá, vamos bater um papão aqui com os meninos. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Robson. Robson, me fala aí, portanto, são queimando uma brasa. Literalmente. Claro. E tomando uma cervejinha. De leve, né? E vocês são em quantos aqui? Cinco. Cinco. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui. Seu nome? É Lucas. Lucas, é jogador de futebol. Ah, então tá bom, então. Vamos lá, então. Seu nome? Suzy. Suzy. E o seu? Diogo. Diogo. Gente, estamos aqui para conhecer um pouquinho. E a titia cuida bem dos meninos? Com certeza, né? E o que vocês estão fazendo aqui na escola? Na faculdade, né? Estão fazendo agronomia. Agronomia. E vocês pretendem seguir a carreira, né? Com certeza, né? Ah, então tá. E sempre tem um churrasquinho. Quase todo dia. Quase todos os dias. E podemos conhecer a casa de vocês aqui? Lógico. Não tem ninguém lá dentro? Não. Então vamos conhecer. Quem vai levar a gente para lá? Vamos conhecer de quarto a quarto. Tem um meninão ali também. Vamos lá. Tem mais gente aqui dentro. Vamos conhecer lá a República dos Meninos. Vamos começar por aqui. Tem um banheiro aqui. Tem um quarto. De quem que é esse quarto aqui? A TV Delta invadindo, portanto, o quarto aqui. Tá certo? A televisão tá bem organizada. Tem uma televisão. Tem aqui uma mesa com notebook, né? Os sapatos tá aqui. Tem botina. Quem que é o dono desse quarto? Eu. Você gosta de uma festa de pão? Gosto. Opa. Então tá bom. Sertanejo. Sertanejo. Isso é bom. Vamos conhecer mais as dependências da casa aqui. Tem uns meninos aqui. Tudo bem com você? Bom. Qual o seu nome? Marcos. Marcos. Você é daqui também ou não? Sim. Da Coisa de Mula? Sim. Por que Coisa de Mula? Também não sei. Vamos saber. Já tinha esse nome. Bom. Aqui é a cozinha de vocês. É isso? Isso. Bom. Aqui é a cozinha dos meninos. Onde é preparada a refeição dos meninos. Tá certo? Olha. Uma república bem organizada, viu? Apesar do nome ser Coisa de Mula, não tem nada de Coisa aqui, né? É tratado com carinho de todo mundo. Claro. Então tá bom. Uma grande família. Bom. Quem pode nos conhecer? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tem mais um quarto aqui. 51. Aqui ó. Tem som. Tem tudo aqui, viu? Vamos invadir aqui. Tem aqui também uns pontos aqui dos orixás. Tá bom? É o pessoal se cuida aqui. É micareta. Tá bom então. Tá aí os quartos dos meninos. Estamos conhecendo. Tá aí o pessoal também toma uma cervejinha. Tem um notebook. Tem televisão. Tem som. Tem uma boa recepção aqui com pão ainda, viu? A nossa produção. Quem fez esse pão? Fala pra mim. Quem fez? A dona Dina. Dona Dina? É. Ela cuida muito bem dos meninos. Com certeza, né? É por isso que vocês estão fortes, né? É. Tudo magrinho, né? Não tem nada aí. Já são aqui, ó. Dina, né? Homenagem à tia, né? Empregada. Essa aí é a Dina. Ah, Dina. Pilota a nave aí, ó. A nave que sustenta toda a família. Tem um recadinho lá. Proibido usar o celular. Em horário de serviço. Aqui também, ó. Outros dizeres aí. Ó lá. A chinela vai cantar. Fala aí pra mim. A chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Que horas você tá marcando aí? Onze e meia. O que é a chinela? Ah, é com o Marquinhos. É a frase dele. Ah, é a frase do Marquinhos. Bom, vamos conhecer aqui a cozinha. Aqui é uma copa, né? Aqui é uma copa onde os meninos fazem a refeição, a reunião. É tudo junto. Tem o banheiro aqui dos meninos. Vamos conhecer aqui o banheiro. É um banheiro grande, viu? Tem algumas revistas, tá? Essa aí tem que assinar por mês, né? Ah, é? Ah, então tá. Tem aqui, ó. Várias revistas pra vir no banheiro. Ficar bem, bem legal, né? Bem, aqui tem um banheiro, tem um box. É um banheiro comum. Tá certo? Dá até pra mim ver lá no espelho. Sou feio pra caramba. A geladeira. Isso mesmo. Eu procuro dar uma olhadinha na geladeira. Começar aqui, nessa aqui. Vamos lá. Essa geladeira. Olha, é recheado, hein, meninos? Vocês capricham mesmo, hein? Olha lá. É uma fartura danada. Olha, gente. Vai filmando aí. Tem tudo. É invasão nas repúblicas mesmo. Literalmente. Aqui, ó. Geladeira moderna, 2012. Duplex com os 2010. Bom, vamos lá. Ah, é? Fraspre, então. Vamos ver. Aqui tem um leitinho. Tem até uma vaca já embutida aqui, ó. Ó, eles tomam cerveja, mas também tem um leitinho, tá? Sem leite as crianças não ficam, mas de jeito nenhum. Vai, entra aí, velho. Bom, se não entra, vai ficar aqui mesmo. Bem, quem não aguenta, bebe leite. Ah, a grande verdade é essa. Bem, aqui tem bastante coisas, como vocês estão vendo. Tá recheado. Entendeu? Tem bastante coisas aqui mesmo. Bom, vamos prosseguindo? Você pode levar a gente pra lá? Vamos conhecer aqui. O banheiro já conhecemos. Aqui é a copa. A plasma deles também tá aqui. É chique, filho. Aqui é o depósito de peixe, ó. Olha lá, o depósito de peixe, né? Isso, não pode, né? Depósito de peixe pra cu. O mercado tá grande. Tem torrada também ali, ó. Olha lá. Olha, óleo não falta, né? Pronto. Vamos conhecer o quarto. De quem que é esse quarto aqui? Robson. Robson. Olha o quarto do Robson. É uma suíte? Suíte presidencial. Ah, suíte presidencial. Ele que gasta mais aqui. Ele paga as dívidas. Maior dívida aí. É verdade. Porque pra ficar com uma suíte dessa aqui, né, Robson? Dá licença, viu? Então tem que pagar muito bem. A cama aqui é boa também. Tá ali também, olha. Moderno, viu? Antena com bombril. Famoso bombril, né? Aqui. Isso. Melhorar o sinal, né? Não, ixa. Pra pegar bem o sinal mesmo. Tem ventilador de teto, né? Embutido também. Ó, gente. Tô precisando de um guardeiro também, viu? Porque o meu lá só tem ar-condicionado. Bem simples. Mais simples que esse. Vamos lá, então. Tem ar aí. Hã? Ainda bem que tem ar aí. Não, um arzinho que entra pelo vento, viu? É, não vai pensar que é ar, não. Vamos lá. Aqui é assado dos meninos. Tem que ter um CD pegar no rancho. De Lucas e Nando. Tá aí os meninos que curtir, né? Portanto, o sertanejo. Nesse quarto aqui. Aí, ó. Tem até umas camas de visita aqui, viu? É, umas camas de visita aqui, ó. Quem quiser. Tem até uma porta que um dia vai chegar a brigar. Arrancar uma porta brigando aí. Tem extra já. É verdade. Tem uma porta reservada. Se caso, acontecer alguma coisa. Tem outro quarto aqui. De quem que é esse quarto aqui? Ah, dois. É de quem? Meu e do Lucas. Ah, Diogo e Lucas. A dupla. Diogo e Lucas. Ao vivo. Vamos lá, então. Vamos invadir aqui. Aqui tem um notebook pra eles sentar e navegar, conversar com quem quiser. O guarda-roupa deles. Um deles, eu acho, né? O dos dois aqui. Mais ou menos os dois meio embutidos, né? É, os dois embutidos aqui. Tá aí, ó. É, Mr. Cão. Mr. Cão. Então tá aí o guarda-roupa dos meninos. Muito bem organizado. Tem também aqui uma cômoda, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem aqui de tudo um pouquinho, gente, ó. Vocês têm curiosidade? Passa aí na coisa de mula. Ah, será que são bem organizados? São, são sim. Tem carteira com dinheiro. Tem, é, também, né? Deixa eu ver o que mais. Até, olha, tem recado de amor. Tá dizendo sim. Amor da minha vida. Minha paixão proibida. Você é o chão que faltava no meu teto. Olha que barbaridade. Não precisa nem escrever. Vamos continuar aqui, olha. Tem uma boa aqui pra estudar também. Quem quiser fazer empréstimo, né? Tem tudo isso. Essa cama aqui de quem que é? Minha. Minha. De eu. É. E ali? Lucas. O Lucas. Então tá aí, gente, olha. É o quarto. É o quarto comum, né? De uma rapaziada. Quem que é o repórter aí? Vamos lá. Ah, é? Vamos ver. Você é o repórter também? Vai lá. Segue em fronte. Olha aí, corre. Você tá visitando a nossa repórter. O que que você tá achando, rapaz? Olha, muito bem organizado, viu? Pode ter certeza disso. Uma das coisas que vai ser público, bem organizada. É, com certeza. Entendeu? Continua. Continua a entrevista. Espicula. Fala que eu te ouço. Eu tenho vergonha. Bom, vamos lá, então. É o quarto do Lucas, do Diogo. E vocês podem ver que é um quarto comum, né? Da rapaziada aí. Tem uma porta pra sair aqui. Pra fora tem uma área aqui, ó. Onde você tem uma poltrona do sobrinho, né? Do titio, nem do vovô, viu? Ah, pra... Aqui é o espaço VIP, né? Não, é pra ler o jornal de manhã, né? E tomar um café. Ah, tá. Aí, ó. Toma um cafezinho, lê o jornal. Fica bem informado. Pensa que os meninos são bem informados? Olha, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, gente. Eu sou bem curioso. Eu vou pegar aqui, ó. O que que é isso aqui, gente? Uma mandígua de cavalo. De cavalo? É. Por isso que tem alguma coisa que nós estamos desvendando. Isso é coisa de mula? Sabe que não é uma mula isso aqui, gente? Não, vai saber, né? Vai saber lá. O que será isso aqui? Será que é de mula? É. Pula, pula. Se é de égua ou se é de mula, a gente não sabe ainda. Mas tá ali, gente. O varal dos meninos ali. Enfim, estamos invadindo a privacidade dos meninos. A grande verdade é essa. Quando nós chegamos aqui, eles falaram assim, Olha, Luiz, você veio aqui. O que que você vai fazer? Não entra, não. Depois, de repente, resolveram. Falaram, não, entra. Vamos mostrar aí nossa casa aí. E mostrar que realmente nós estamos organizados. Pãozinho. E a festa tá rolando. A festa tá rolando. Muita festa. Churrasco que aqui pretende começar. Daqui a pouquinho já tem a carne. Rapaziada tomando a cervejinha. Enfim, é a TV Delta invadindo aí as repúblicas. E dessa vez, tem a mascote também, né? Qual que é o nome? Nina. Nina. A mascotinha que nós mostramos logo no começo. Ela passeia? Passeia, tem que levar. Vocês têm o maior carinho com ela? Tem. Tem a mascotinha aí, gente. Olha que legal, hein? Tem a casinha dela, tudo mais. Comidinha, verdura. Tem o espaço VIP dela. Vamos lá, então. A bicicleta, vamos ver. Olha lá. Olha a bicicleta dos meninos. Vamos lá, então. A bicicleta dos meninos. Vocês andam nisso aqui? Quem anda? Eu consumo todos? Todo mundo anda. Olha, gente, que canguru, hein? Olha, isso é inédito. Vocês só vêem aqui na TV Delta, tá? Com exclusividade aí, olha. Com exclusividade aqui na Coice de Mula. Tá aí, TV Delta, esse cidade de estar conhecendo um pouquinho mais das repúblicas. É o Giro Estudantil TV Delta com você. Preste bem atenção. Temos um alarme com modernidade, não é verdade? Aqui a república é bem segurada, com alarme, cerca elétrica. Além disso, é portão eletrônico, ainda mais no centro. Olha que chique, hein? Olha o sistema de alarme, gente. Confira. Entrou alguém, só correr ali e dá alarme. Se alguém relanar cerca, o alarme dispara, né? Aí o bicho pega. Para, senão daqui a pouco a central liga aqui, ô tonto. Ô, Lucas, para aí, senão daqui a pouco a central liga. Não, é a caixa que eu tava devendo pro Dioguinho, já tá paga, tudo mundo tá bebendo e comendo carne à vontade aqui. Ô, hoje é liberado aqui. Eu queria agradecer aqui a presença mais de um indivíduo. O Jean, ele tem a cabeça meio grande, eu sei que não vai caber totalmente na filmagem, mas acabou de chegar. Então, gente, a gente também não pode esquecer da nossa tia aqui de casa, a Eraldina Leite. E outra, e outra, apesar de tudo, se não deixar uma cerveja amanhã pra ela, a véia fica o demônio, hein? Tem que deixar a cerveja pra tia, que é uma caixa cheira de mão cheia.